Bem-vindo a mais um vídeo do canal GAMESGAJR Bom, a edição é muito boa porque, por exemplo, se tem uma faixa de música daqui até aqui que tenha direitos autorais Você pode simplesmente cortar essa faixa de música aqui ou uma animação que você não tem o direito de autorar Mas você pode cortar daqui pra cá, vamos dizer que ela tá daqui pra cá Então a gente vai mostrar um conceito básico de corte, um corte simples e um corte mais complexo, onde vai aparecer essa parte aqui Então, se liga aí no conteúdo E hoje, a gente vai aprender a cortar vídeos no novo estúdio beta do YouTube Ok, então, você que tá perdido aí, sem saber como editar seus vídeos Aqui, tem inúmeras ferramentas E a gente vai começar do básico hoje Que seria o quê? Cortar os vídeos Você seleciona primeiramente aqui, ó Vai em vídeos, na aba vídeos, pá, clicou Vão aparecer seus vídeos Pronto Então você aqui, ó, seleciona um vídeo Então você clica aqui, não clica aqui que você vai direto pro vídeo É aqui, ó E aqui, na aba de vídeo Você selecionou um dos vídeos Você tem aqui, detalhes Então você vem aqui em editor Pronto, hoje a gente vai começar pelo básico Você está vendo aqui Uma coisa bem interessante Você tem vários ícones de adição Tem aqui, desfocar Tem aqui, tela final Onde você coloca seu canal E um vídeo que você queira que a pessoa veja no final do seu vídeo Tem aqui o áudio E tem aqui o vídeo Beleza Aí você vem aqui, ó Em cortar Então, chegando aqui em editor Vamos agora a cortar o vídeo Beleza Há duas formas de cortar Você pode dividir ele Depois que você dividir, você pode visualizar Ou seja, vamos fazer um corte simples Ou seja, aqui Eu quero que o vídeo corte Dessa região pra cá Quando ele iniciar ele pula Pronto, já apareceu aqui O comando dividir Então você clica aqui em dividir Então, o que é que acontece aqui? Bom Aqui no novo estúdio As ferramentas são um pouco diferentes Mas são simples Ok Você arrasta aqui, ó Até aqui, ó Você pode aqui, ó Desfazer a divisão Mas aqui, ó Vamos iniciar Vamos colocar o vídeo do início Eu puxo pra cá Pronto, eu dou play E ele vai dar logo um pulo pra cá Esse é o corte simples Pronto Beleza? Bom, agora vamos a um corte Mais Complexo Digamos que eu quero que fique o início E eu quero cortar dessa parte aqui Até essa parte aqui Bom Caso você Queira refazer Você aperta Ctrl Z É muito usado na maioria dos programas de edição Significa voltar Ctrl Z Ctrl Z Se conhece muito o Ctrl V e Ctrl C Bom, vamos colocar do início Então você vem aqui, ó Dá um play no vídeo Lembrando que a gente vai fazer a segunda tarefa agora Eu quero que você faça aí No seu vídeo Eu quero cortar daqui Pra cá Ou poderia ser daqui pra cá Eu quero que isso aqui apareça E que daqui pra cá não apareça Então o que é que eu vou fazer? Eu dou play Uma das formas Dar play Até chegar onde você quer Ou simplesmente você vem aqui E seleciona O local onde você quer dividir Pronto Eu quero dividir daqui Pra cá Eu quero que apareça isso aqui E daqui pra cá não apareça Beleza? O que é que eu faço aqui, ó Dividir Daqui Eu posso dar play no vídeo Até a região selecionada Que você queira Mas não Vamos Da forma mais Simples Eu venho aqui, ó Eu quero Dividir aqui, ó Pronto Dividir Tá dividido aqui E tá dividido aqui Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó Tá vendo a seta, ó Vai aparecer a seta aqui Direita e esquerda Então você vem aqui, ó Ó Pronto Chegou aqui Você tá vendo que Aqui tá bem nítido Aqui tá bem nítido E aqui tá como se fosse apagado Então agora eu tenho a opção de visualizar Então o que é que eu faço Eu coloco o cursor aqui No início Do vídeo Ó Essa linha aqui Que você tá vendo, ó Coloquei no início do vídeo E o que é que vai acontecer? Ele vai dar um jump aqui Ele vai pular essa região Caso você queira desfazer A divisão Só é clicar aqui, ó Vou clicar aqui E sempre desfaz a divisão Bom, vamos lá Então o vídeo vai seguindo aqui E quando ele chegar aqui Ele simplesmente vai Pular pra cá Que eu quero que isso aqui não apareça Aí você escolhe o que você quer Que não apareça no seu vídeo Bom, tá chegando aqui Ele vai dar um jump, ó Pronto, saltou Bom Esse é o conceito básico Pra editar Cortando o vídeo Então Então se você está gostando do conteúdo Se inscreva no canal Ative o sininho E recomende Pra que as outras pessoas Se inscrevam no canal Pra gente tá melhorando Cada vez mais nosso conteúdo Pra ajudar você Ok Então eu fico por aqui No vídeo E aí você usa Esses conceitos básicos Pra você fazer vários cortes No seu vídeo Editar